Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana, professora da Speaker Room, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a letra Q. A letra Q é uma letra que ela pode enganar a gente, então a gente tem que tomar muito cuidado quando for escrever alguma palavrinha usando a letra Q. Mas, quando a gente sabe a regrinha, é bem simples, é bem fácil, então vamos lá que eu vou explicar pra vocês. A letra Q no português, nas palavras, a gente nunca pode deixar a letra Q sozinha, ela sempre tem que vir com a letra U, então é sempre primeiro a letra Q e depois a letra U. E quando eu junto a letra Q mais a vogal A, eu posso formar palavrinhas como, por exemplo, quanto, e aí eu vou pronunciar a letra U, então eu falo quanto. Quando eu formo a junção Q e U mais a vogal O, eu tenho Q, como, por exemplo, na palavra aquoso, e aí eu também vou pronunciar a letra U, então quanto, aquoso. Agora, quando eu junto as vogais E e I com o Q e U, aí a coisa muda um pouco. Aí tem uma palavra que é bem famosa, bem conhecida, quando eu junto Q, U e E, eu formo Q, que já é uma palavra sozinha. Mas eu também posso encontrar Q em queijo, por exemplo, e Q, U e I eu tenho na palavra quintal, por exemplo. E aí eu também não consigo juntar a vogal U junto com o Q e o U, porque ficaria dois U seguidos e aí não faz sentido, né? Então eu só posso juntar as vogais A, E, I e O junto com o Q e o U. E lembrando que com A e O vira QA, QO, e o Q, U com E e I vira Q e QI, ok? Então por hoje é isso, eu quero saber de vocês agora quais palavras que vocês conhecem que tem a letra Q em português. Comentem aqui embaixo que eu quero só ver depois, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos e família também, tá bom? Vejo vocês na próxima semana, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho